Fala pessoal! Chapola aqui! Sejam bem-vindos a mais um Domingo da Folga! E dessa vez finalmente estamos com Cat Mario! Uma sugestão de Junior110, como vocês podem ver aí. Então, vamos jogar essa bagaça. Eu já ouvi muitos... Ô droga! Eu coisei o meu cronômetro. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre esse jogo, mas eu nunca joguei em si. Eu já vi alguns vídeos há muito tempo, mas eu não lembro. Então vamos ver o que esse jogo nos espera. Ô bichinho! Vamos pegar esse aqui. Uou! Opa! Opa! Ok, a coisa foge de mim. Tudo bem. Moeda. Ok. Ô! Ô louco! Vamos lá. Ô! Cuidado. Algo vai sair desse buraco? Ah! Não. Ah! Tá, já vi aonde vocês querem chegar com isso. Seus trolls. Juninho, seu troll. Ai, ai, ai. E o Carlson tá vindo, olha só que coisa. Opa! Ok, eu vi que tem um negócio. Então tem que... Tá aqui. Dá a volta por cima dele. Haha! Haha! Não encosta em mim. Obrigado. Opa! Pá, 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 pá. Opa, pá, 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 pá. Uou! Uou! Uh, checkpoint! Eu imagino. Vamos continuar por cima aqui. Beleza! Beleza! Ai! Ah, não. Ok, eu já entendi o que vocês querem fazer comigo Não vão conseguir Não vão conseguir, tá? Ai, ai, uou Por isso que o nome do site que eu estou jogando Se chama Jogos Impossíveis Aliás, se você quer jogar Cat Mario Na descrição desse vídeo está o link Para o site onde eu estou jogando Tá, pelo jeito é que tem um bloquinho, então, né? Tá Vamos lá Uou, oi Mas que susto Bom Pelo jeito, esse jogo aqui é daqueles Tipo, você vai passando e vai decorando, né? O que você tem que fazer? Eu sei que eu não posso cair aqui Senão eu vou ficar preso ali Ai, ai, ai Tá Vamos lá Vai cair os infeliz aqui Ah Malditas bolinhas estranhas e sorridentes Minha vida é menos dois, ok Interessante isso Vamos lá Aqui, cuidado com o bloquinho de novo Ok Tá, aqui vão vir os infeliz de novo Ok Eu pulei na cabeça daquele ali Não vale isso Isso não vale, pô Esse jogo não é justo Não é justo Pimba Espero que vocês não estejam ouvindo isso O cachorro dos vizinhos estão doidos Agora Ah, a nuvem te mata Essa foi boa A nuvem te mata Ai, ai, ai Ui, quase Fiquei preso ali Tá E olha que é a primeira fase ainda Caramba Tá, então a gente não pula aqui Agora vai cair os infeliz Isso Vamos deixar os infeliz passarem Boa ideia Ótimo Ok Eu acho que Com isso a gente termina É Terminamos Oh Não Ai, como é que eu vou passar ali agora? Ou seja Se eu terminar a fase eu morro É isso que você quer me dizer É isso que você quer me dizer Seu gato maldito Ai, ai, ai Tá, então eu tenho que passar por cima, né? Uou, bat... O que foi aquilo? E eu não consegui passar por cima Apareceu um raio amarelo ali estranho Possivelmente me mata Pelo jeito do jogo Possivelmente aquilo me mata também Ok Maldito estranho coisa Tô com uma criatividade enorme Que eu tô tentando que cantar a musiquinha Vai falar alguma coisa, né? Tipo, é morte, volta, morte, volta Um raio amarelo Mas alguém viu aquilo lá? Eu pulguei o jogo, é isso mesmo? Será que eu vou conseguir passar essa primeira fase? Ai, ai, ai. Juninho, por que você fez isso comigo? Por que? Apesar que eu já estou contente. Eu não estou com tanta raiva assim, não. Vamos lá. Mas alguém viu que eu entrei dentro do treco ali? Oi. Eu quase consegui. Quase. Tipo, quase mesmo. Espero que o som não esteja tão alto. Deixa eu ver isso, eu não vi isso. Se o som estiver alto, eu estou muito mal. Ah não, está razoavelmente bom. É, 5, 6, aí está bom. Está bom. Ótimo. Deixa eu fechar isso aqui. Tinha esquecido de ver isso. Porque para mim está razoavelmente alto, então. Eu não sei quanto a vocês. Ok, caiam. Caiam suas bolinhas estranhosas. Eu tenho que pular vocês. Muito bem. Beleza, agora é só passar. Já pular 1, Cat Mario 0. Na verdade, Cat Mario 23, eu acho, sei lá. Opa, que é isso. Eu não sei quantas vezes eu morrer. Oh, fase 2. Beleza. Menos 9. 10, 12. Menos 12. Ok. 12 para mim. Ou melhor, 12 para o Cat... 1 para o Chá pula 10 para o Cat Mario. O menos 10. Sei lá. Eu fui jogado longe. Ô, droga. Hã? Eu fui jogado longe por aquele cano. Isso foi muito cômico. Ok. Ah, já foi. Tá, como é que eu vou entrar naquele outro cano? Pelo jeito é o cano de cima que eu tenho que entrar, né? Pelo jeito. É que eu fico preso. Quando eu pulo, eu bato. Puf. Ai, ai, ai. Isso é engraçado demais. Que isso. Que isso. Isso é muito cômico. Ah, será que eu tenho que usar isso? Se eu fizer assim. Ah. Ok. Ah, não. Eu consegui. Legal. Ok. Vamos entrar, então. Oi. Pelo jeito eu não vou pegar nada disso. Buda, buda, buda. Bah. Eu vi que isso aqui cai. Eu vi que esse segura. Tá acabando a bateria no meu celular. Buda, buda, buda. Ah. Você também mata. Ok. Vamos ter que pular lá no quarto. Tá. Buda, buda, buda. Oh. Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Oh. Oi. 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Ai. Buda, buda, buda. Ah, meu Deus. Vi de novo aqui. Ah. Aqui vai pular o bichinho. É, aqui vai pular o bichinho também. Ah. Sai de mim. Ah. Ah, vai sair outro. Ah. Ah. Ok. Ok. Ah. Ah, não. O segundo é seguro? Era o terceiro que não era? Ah, tá. Então tá. Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Buda, 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 buda. Então vai sair o bichinho. Pula de volta que sai outro. Ah. Ah, o checkpoint tá ali. Eu vi. Eu apontei pra tela do meu PC. Ah, vocês não veem isso. Eu esqueço disso. Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Ah. Sempre bato naquilo ali, né? Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Buda, buda, buda. Buda, 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 buda. Buda, 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 buda. Buda, 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 buda. Tá, como é que eu vou passar aqui sem... Já sei como eu vou passar ali sem. Ah. Esquece esse bloco. Olha. Buda, buda, buda. Olha o bloco. Ah, talvez não me pegou. Ah, eu vou pegar por cima. Eu vou pegar um bloco de coisa. Ah, eu vou pegar por cima. Ah. Ah, eu vou pegar por cima ali. Buda, buda, buda. Era de se pegar. Menos 22 Vamos por cima Haha, sou cheater Haha Eu sou um cheater Haha Eu cheito em Cat Mario Haha Haha Consigo passar aqui? Não Tá, eu vou ter que cair então Aqui e já pular Ah, ok, ele não gosta de cheaters Haha O jogo não gosta de cheaters Hahaha Ai, ai, ai Tá bom então, vamos pelo normal Ah, droga Não esqueço desse maldito treco Ah, foi muito Badum Ok, tem um bloquinho aqui Pisa Pisa Ai, você não pisa 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 E aí Eu acho que é isso que eu queria mostrar, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo de Cat Mario, finalmente. E no próximo domingo de folga, vocês digam aí. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Valeu. Ah! Peguei! Yes! Yes! Na sua cara! Na sua cara! Ah! 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 Ah!